Música Boa tarde pessoal, o projeto social FITUS da Universidade Fevale realizou na tarde de ontem uma ação junto ao grupo Bem Viver, na morada dos eucaliptos, sobre o uso de plantas medicinais. Todo mundo toma ou sabe daquele chazinho que dá para colher na horta de casa ou na do vizinho. Mas será que todo mundo sabe para que cada planta serve? Pensando nisso, a Universidade Fevale, por meio do projeto FITUS, proporcionou para o grupo Bem Viver, da morada dos eucaliptos, uma tarde de aprendizado sobre orientações, modo de preparo, armazenamento e cuidados na utilização de plantas medicinais. O conhecimento popular traz muitas informações que são importantes para a gente e também a gente consegue identificar algumas situações em que a utilização das plantas não são feitas da melhor forma possível. Então é sempre importante ressaltar que a gente faz uma troca, principalmente com o grupo de idosos, então eles trazem muito do conhecimento popular e a gente traz aquilo que a gente tem um maior embasamento acadêmico e científico. O projeto, que tem o objetivo de analisar o conhecimento sobre espécies vegetais e fitoterápicos dos participantes, é coordenado pela professora de farmácia Bárbara Espanhol e conta com seis voluntários. A Camila e a Kelly são participantes e garantem a importância da existência do projeto, para o conhecimento da população no uso correto de plantas medicinais. É muito importante pela nossa ajuda, a comunidade, a interação e também pelo conhecimento, né? Contivar nossos conhecimentos, a gente aprende com eles e também eles aprendem muito com nós, né? É, que nem a colega disse, um crescimento tanto profissional quanto para ajudar a população. Na área de interação, tomar chá por água, muitas plantas são usadas de forma incorreta, toda essa parte de poder passar para a população, acho muito importante. E claro, quem participou não deixou de frisar o quanto foi importante saber mais sobre o uso de plantas medicinais. Eu achei bem legal, a gente não conhece tudo, sempre aprendendo mais, vale a pena, valeu a pena. Gostei, tinha dúvida de algumas coisas, perguntei, estou realizada. Achei muito bom, aproveitei bastante, né? Pude aprender bastante também, né? A senhora conseguiu tirar algumas dúvidas, conseguiu conhecer mais alguns medicamentos que a senhora não conhecia? Tirei bastante dúvida, né? Tinha medicamento ali, chás que eu não conhecia também, né? Não sabia o significado, né? Para que que era bom, né? Ah, eu achei bastante interessante, né? Porque muitas coisas eu não sabia, fiquei, aprendi, né? Como preparar os chás e coisas assim, né? Gostei. E o que a senhora mais gostou aqui hoje? Ah, como ela explicou, né? Como fazer o chá e para que servir o chá também. E agora uma notícia triste. Morreu hoje Domingos Diácoli, que foi um dos fundadores do curso de fisioterapia aqui da Universidade Fevale em 1984. O corpo dele foi velado durante a tarde no cemitério São Miguel e Almas, em Porto Alegre. E agora há pouco, às seis horas, aconteceu o sepultamento. Nossos sentimentos à família e amigos de Domingos. E dia 13 de novembro, o Teatro Fevale recebe o fórum Faz Agora de Educação. Pequenas atitudes, grandes transformações. A grande atração do fórum é o professor Clóvis de Barros Filho. Filósofo, jornalista e escritor, além de ser um dos palestrantes mais respeitados da atualidade. Com sua palestra, A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, em que, segundo ele, o propósito da vida é a excelência de si mesmo. E a felicidade é quando você devolve para o mundo aquele investimento que o mundo te deu em talentos e habilidades. O evento é dia 13 de novembro, 4 horas da tarde. Mais informações no site teatrofevale.com.br. O divertimento seria o seguinte, você deseja o que você não tem, de repente você consegue o que você tem, aí você não deseja mais, e aí você passa a desejar outra coisa. O divertimento seria, sim, trifásico. Querer o que não se tem, conseguir o que se desejava antes e buscar outra coisa que agora se deseja. Nos dias 19 e 20 de outubro, a Universidade Fevale será palco da primeira edição do curso de aromaterapia. Aromaterapia é a utilização de óleos essenciais e de fragrâncias com o intuito de melhorar o bem-estar físico e psicológico. Pensando nisso, a Universidade Fevale promove o curso de aromaterapia a nível básico, que atualmente faz parte das terapias integrativas do SUS. Será ministrado pela jornalista e aromaterapeuta Jane Schmidt. Os benefícios terapêuticos são muito amplos, desde benefícios físicos, que a pessoa, sintomas no corpo físico, sintomas que trazem benefícios, por exemplo, a gente pode, comprovadamente, existem pesquisas no mundo todo, tanto no mundo oriental quanto no mundo ocidental, utilizando óleos essenciais e trazendo benefícios, tanto combatendo bactérias, vírus, inflamações, tanto a nível de pele, quanto a nível de sistema circulatório e respiratório. O curso de aromaterapia básico visa oferecer um conhecimento inicial nessa área, apresentando os benefícios, suas características e práticas seguras de uso. Vai ser um momento muito importante, porque, na verdade, a aromaterapia oficialmente faz parte agora das práticas integrativas dentro do sistema único de saúde, e a proposta da Fevale é que, a partir desse curso básico de aromaterapia, o público vai ter acesso a informações básicas a respeito desse universo maravilhoso e complexo, que são os óleos essenciais. O evento acontece nos dias 19 e 20 na Universidade Fevale, e as inscrições podem ser feitas pelo site fevale.br barra cursos e eventos. É uma forma de entender a profundidade, porque a aromaterapia, como eu digo, eu imagino que é uma das medicinas do futuro. Eu acredito e cada vez que eu estudo mais, eu verifico que... Então, é importante que a comunidade, pessoas que são terapeutas, pessoas que trabalham na área de psicologia, na área da saúde especificamente, da saúde pública, que já existe agora, então, essa legislação do governo federal integrando várias, não apenas aromaterapia, como outras práticas e terapias integrativas que são agora oficialmente reconhecidas pelo sistema único de saúde. Então, os profissionais que já atuam no sistema único de saúde vão também ter uma oportunidade de obter esse conhecimento básico para que possam utilizar isso no seu dia a dia profissional. Agora, futsal! Na noite de ontem, no ginásio municipal Agostinho Cavazotto, aqui em Novo Hamburgo, a categoria sub-17 da UJR Fevale Banrisul venceu pela segunda vez a ES de Sobradim, pelo placar de 5x1 no campeonato estadual. E com isso, a UJR confirmou a classificação para as quartas de final da competição. E a próxima edição do Next Fevale está chegando. É na próxima terça-feira, dia 28 de agosto. E o tema da vez é como vencer tubarões. Camila Farane, uma das mulheres mais empreendedoras do mercado brasileiro, será a próxima palestrante do Next Fevale, programa que visa instigar o potencial empreendedor dos participantes. Integrante do elenco do reality show Shark Tank Brasil, Camila falará sobre como vencer tubarões. Em sua vida profissional, ela atua em duas frentes, como empreendedora e como investidora anjo. O evento, que é promovido pela Diretoria de Inovação da Universidade Fevale, é gratuito e acontece no dia 28 de agosto, às 8 horas da noite, no Teatro Fevale. Inscrições pelo site fevale.br.net. Pesquisas da Fevale recebem incentivo da FADEX e da FINEP. Ao todo, quatro projetos foram contemplados com mais de R$ 800 mil. Quatro projetos de pesquisa foram contemplados por meio de dois editais. O incentivo é superior a R$ 800 mil, que vão ser utilizados na aquisição de equipamentos para laboratórios e estudos desenvolvidos na instituição. O edital para equipamentos FAPERGS garante o repasse dos recursos a três pesquisas, enquanto o da FINEP beneficia um projeto. É extremamente importante. Há muito tempo eu tenho advogado junto aos colegas da Fevale que existem recursos, faltam bons projetos e isso aí é uma demonstração disso. Mesmo no momento de escassez de recursos nos órgãos de fomento, mesmo no momento onde o dinheiro é apertado para investimento em pesquisa, em tecnologia e inovação, os nossos pesquisadores têm conseguido gerar bons projetos. E são projetos estratégicos para a universidade e para a região. Beneficiado pelo edital da FINEP On Health, a linha de estudos ligada à saúde única vai receber o incremento em toda a sua infraestrutura, o que vai atender a universidade como um todo, não apenas na saúde humana, mas também na saúde animal. Esse projeto nasce justamente do início do pensamento da implantação do curso de veterinária e dessa possibilidade de a gente trabalhar com os vários aspectos de saúde humana e animal. Então, nós vamos ter muitas áreas beneficiadas, desde a área de biotério, biotecnologia, a parte de toxicologia também vai receber recursos desse projeto. Na linha ambiental, o programa de pós-graduação em qualidade ambiental foi beneficiado com verba para compra de equipamento para auxiliar nos diagnósticos e análise da água em bacias hidrográficas da região. Esse fotômetro multiparâmetro é um equipamento de pequeno porte que pode ser usado tanto em laboratório, trazendo amostras de água, e então ele vai ler os parâmetros e vai nos dizer qual é a qualidade da água, baseado em mais de 40 parâmetros que ele consegue ler. Ou, a grande vantagem é também que nós podemos levar esse equipamento para campo e lá, na beira do rio, então falando de uma maneira simples, nós podemos analisar a qualidade da água e ter dados imediatos, em tempo real. Também foram contemplados pelo edital da FAPERGS, o programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social e o mestrado em toxicologia e análises toxicológicas. Todos para aquisição de novos equipamentos para qualificar a pesquisa e os resultados da instituição. Temos, assim, vários professores que trabalham com etnografia e se usa muito a questão da imagem, de filmes e de vídeos, então a gente vai adquirir uma estação de trabalho específica para isso e que vai ser muito importante e muito útil para essas pesquisas que são realizadas dentro dos dois programas. Uma das áreas do nosso mestrado é a avaliação de toxicológica in vitro, Então esse novo sistema de microscopia vai ser usado para manipular um nematódio que é usado como modelo toxicológico, então a gente simula os efeitos de substâncias, não testa em animais, mas testa nesse pequeno nematódio, que é muito pequeno e precisa ser manipulado usando esse microscópio especial. Então ele vai ser usado para avaliar a segurança toxicológica de substâncias. Na assinatura dos contratos de fomento, o pró-reitor João Esganderla Figueiredo lembrou que os investimentos atestam a qualidade das pesquisas realizadas pela FEVALI. Ser aprovado sempre em editais é o que nos chancela e o que dá a chancela de qualidade dos cursos. Não é apenas o recurso é importante, obviamente nos traz equipamentos, nos traz qualificação em termos de laboratórios, etc. Mas para mim sempre é o motivo de dizer o quanto estamos qualificados quando um edital a mais é aprovado. O quanto estamos chegando àquele nível de maturidade da pesquisa e da pós-graduação. E ficamos por aqui com o boletim informativo de hoje. Lembrando que sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail tvfevale.br. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado pela companhia de vocês. Tchau, tchau pessoal. A gente se vê. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho